Cidade FM Vamos lá então ao nosso Quem quer ser bloganário Vamos então Ai já começa aquela música dele Exato Para aumentar aqui a pressão da coisa Na maquilhagem O que é que se deve aplicar primeiro? Hipótese A Base Hipótese B Corretor Hipótese C Primer Primer João subiu-os esta? Eu nem esqueci O que é que são esses nomes que vocês podem dizer? Está certo, está certo Ah esta era fácil Esta era só para aquecer? Foi Olha eu errava todas Em todas as categorias Só para saberes Vamos então à segunda pergunta Das maiores tendências de maquilhagem Qual destas É a maior tendência de maquilhagem Dos festivais de verão? Hipótese A Glitter Hipótese B Batom vermelho Hipótese C Smoky Eye Glitter Obviamente Muito glitter Muito brilhante Esta é aqui um bocadinho mais complicada Oi Então Cristiano Ronaldo Há uns meses Opa Foi falado nas notícias Por estar a usar uma camisa Com um padrão muito diferente Do habitual Mas que hoje em dia Marca a presença Nas várias montras das lojas Que padrão é que eu estou a falar? Hipótese A Padrão leopardo Hipótese B Padrão barroco Hipótese C Padrão floral Eu lamento sem errar Barroco E a resposta está certa Quarta pergunta Qual destes criadores Esta é complicada se calhar Qual destes criadores não apresentou o seu trabalho neste fim de semana na moda Lisboa? Hipótese A Filipe Faísca Hipótese B Dino Alves Hipótese C Nuno Baltazar Eu vou por Nuno Baltazar E agora podes escolher Preferes falar sobre pestanas ou sobre lápis para os olhos? Pestanas Pestanas Então Para que serve a máscara de pestanas transparente? Hipótese A Modelar e dar textura às pestanas Hipótese B Não serve para nada Hipótese C Para os homens usarem A primeira? Queres bloquear essa resposta? É assim Eu bloqueava um bocadinho as duas A primeira e a segunda A certa é a primeira Então está certo Pronto Obrigada Inês Gostei muito de conhecer Estar aqui Teres acordado cedo e teres apanhado de trânsito para vir aqui Valeu a pena Valeu a pena Espero que sim Até porque ganhaste, não é? Passaste com mérito no nosso Que quer ser bloganário Cidade FM Se você quiseres Se você quiseres